Estou vindo reencontrar uma filha muito amada e foi também na época a maior perda da minha juventude, porque ela, apesar de já ser adulta, era uma daquela criança de cachos dourados que engatinhava junto comigo na sala de casa. Ela nasceu de uma grande paixão que eu tive com a mãe dela. E os percalços da vida, as coisas que na realidade a gente só sabe decidir, decidindo, e talvez a nossa decisão tenha sido a pior em nos separar. Então hoje talvez ela sinta essa necessidade de resgatar essas coisas, de afeto, de presença. Presença é estar lado a lado.